Fala, galera! Partiu falar de espiritismo, mais precisamente sobre os animais. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores dessa série que a gente está fazendo, vai aparecer o link bem aqui. E no programa de hoje, nós vamos ver se os animais progridem? Se sim, como? Eles ficam reencarnando em animais para sempre? E se fosse assim, em quais espécies? E a pergunta que não quer calar, os animais sofrem por expiação? E será que eles só têm instintos ou também têm sentimentos, têm personalidade? E sobre a eutanásia, o que o espiritismo nos diz em relação aos animais? Será que se aplica o mesmo quando falamos de nós, espíritos humanos? Então, nós vamos começar vendo se os animais progridem através de uma lei do progresso, assim como acontece com os homens. E no livro dos espíritos, na questão 601, eles já nos dizem que, nos mundos mais adiantados, assim como os homens são mais adiantados, os animais também. E lá eles têm outros métodos mais avançados de comunicação. Aí a gente fica pensando, nossa, e como é que será, né? Como é que será esse jeito mais desenvolvido de se comunicar? Será que a gente conseguiria entender o que eles falam? Será que eles riem? Porque rir é uma forma de se comunicar. E eu sempre quis fazer cosquinha na minha doguinha e ver ela gargalhando. Nós sabemos que existe o planejamento reencarnatório, que na maioria das vezes participamos dele, salvo quando não estamos suficientemente equilibrados para isso. Vamos ter um partiu falando sobre o assunto, então aguardem. E, ah, queremos saber também, será que os animais participam de um planejamento reencarnatório? Será que eles ajudam ali a decidir qual espécie eles vão reencarnar? Aí Kardec, que não é besta nem nada, vai lá na questão 599 do livro dos espíritos, faz exatamente essa pergunta, e eles dizem que não, que o animal não escolhe, porque ele não possui o livre-arbítrio, assim como nós. Nos comentários da questão 613 do livro dos espíritos, Kardec diz que os animais, eles não progridem intelectualmente. Pô, nem que essa parte é difícil. Nos comentários da questão 613 do livro dos espíritos, Kardec diz que os animais, eles não procedem um dos outros, progredindo intelectualmente. Gente, essa parte é difícil. No comentário 613 do livro dos espíritos, Kardec nos diz que as espécies de animais não procedem. Peraí, senão eu vou ter. É, claro que não. No comentário da questão 613 do livro dos espíritos, Kardec diz que as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras para a sua progressão. Aí a gente fica, não entende, foi nada. Aí, para a gente dar um exemplo, né, para dar para entender melhor, é o seguinte, não é porque em uma vida se foi ostra, que na outra necessariamente vai ser peixe. E que do quadrúpede necessariamente já vai virar um quadrumano. Quadrumano? Quadrumano, peraí. E que aí depois vai do quadrúpede para o quadrumano. Nossa, quanta palavra difícil. Ele diz que cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente. Ou seja, não temos maiores informações de como se dá essa progressão entre as espécies, porque não necessariamente se tem que passar por todas até chegar nessa individualização para o humano, para o espírito propriamente dito. Na questão 602, os espíritos vão dizer que os animais, eles não passam por expiação, né? Então a gente fica, ué, mas se eles não passam pela expiação, o que que justifica o sofrimento deles, né? Por que que eles nascem, às vezes, em famílias que vão ser super bem tratados, outros nascem na rua, outros são caçados, explorados, mortos, nascem com deficiências. Por quê? E aí a resposta vai ser a mesma da questão 604, em que Kardec vai dizer assim, bom, mesmo que eles evoluam nos mundos superiores, né? Consigam desenvolver as suas formas de comunicação e até mesmo fisicamente, se eles vão ser sempre perpetuamente inferiores ao homem, cadê esse Deus justo, esse Deus bom, que vai fazer diferença entre as suas criaturas e condenar um tipo a ser sempre inferior ao outro? O progresso ali é limitado, enquanto pra nós não faz muito sentido, né? Aí os espíritos dizem, calma, Kardeczinho, calma, tudo se encadeia, tudo faz sentido, se entrosa na natureza, de formas que vocês ainda não conseguem compreender, que não tem pontos soltos, que tá tudo unido entre si de alguma forma. Eles dizem mais, que nós ainda não temos inteligência suficiente, ó, chamou a gente de burrico, né? Mas tudo bem. Falaram que a gente ainda tá muito influenciado pelo nosso orgulho, pela nossa ignorância, e não conseguimos compreender a perfeição da obra de Deus. Não conseguimos ver com clareza, sabe? Que até que chegamos nesse ponto, vamos continuar vendo tudo de um ponto de vista muito mesquinho, muito simplório. Então sim, parece que não bate, parece que tem alguma coisa errada, mas eles dizem, confiem. Mas lá na frente vocês vão entender como tudo isso se encadeia e vão perceber que de injusto não tem nada, porque o pai não erra. Ele é perfeito. Eles dizem que na natureza tudo se harmoniza através das leis de Deus, que são perfeitas. E que nunca, nunca, se afastam da sua sabedoria. Então eles dizem que tenham certeza que por trás de tudo existe uma razão justa e útil, amparada pelo seu amor, pela sua sabedoria. No livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia, eles falam sobre essa questão 602. E vamos ver o que eles nos dizem. Vamos ler. Os animais que sofrem, como deves observar, não é pela lei de justiça. É pelo processo natural para o despertamento dos talentos que existem. Tipo inteligência e emoções. que deverão se processar lentamente, igualmente. As provações e expiações por que os homens passam são pioradas pelo tribunal que tem nas suas consciências e que os acusa permanentemente. Então, os sofrimentos são sempre maiores para os homens, porque eles têm essa noção do que está acontecendo. tudo passa ali por uma razão. E aí eles dizem assim, então são muito maiores que os dos animais, que sofrem mais ou menos como as crianças. Então ele faz essa comparação. Mas não são acusados pela justiça interna, aquela tal da consciência. Porque o que mais pesa, o que mais dói, é o juízo que está aqui dentro. É o que a nossa consciência nos acusa quando fazemos de errado. Ele continua, são crianças em relação aos homens, mesmo aos mais ignorantes. O progresso dos animais obedece ao determinismo, por não serem eles conscientes da vida, nem do que fazem. São movidos pelo instinto, que é uma força programada, como para um computador. Tudo o que eles fazem é por instinto. E o que fazem a mais, porque a gente fala, não, mas nem tudo é por instinto, eu observo, eu vejo que tem coisa aqui e ali, tem sentimento, tem personalidade. Ele fala, tudo o que eles fazem a mais é induzido pelos homens, de alguma forma. Se agem errado, os próprios homens é que irão responder por seus atos fora da lei de amor. Então tudo o que eles possam fazer de errado e que fugiu ali do instinto, aí a conta vem para a gente, porque de alguma forma nós temos a nossa parcela. E nós sim, temos a nossa consciência para determinar e nos dizer, opa, faz isso não, faz isso, ah, isso aqui sim. E aí a gente vai entrar nessa questão. Então eles não são puramente instinto, porque o próprio Miramês diz que às vezes eles agem acima disso, mas que de alguma forma eles têm essa influência do homem. Aí nós temos, por exemplo, vamos falar dos animais domésticos. A criação dada influencia diretamente na sua personalidade. A gente vê isso, por exemplo, Pitbull. Todo mundo fala, não, Pitbull pode ser super dócil, pode ser um amor, tudo vai depender de como ele foi criado. Se ele foi criado para ser agressivo, ele vai ser agressivo, senão ele é uma coxinha fofa. You're so cute. E se formos lá para a questão 593 do Livro dos Espíritos, em que eles dizem que há sim momentos em que eles agem por uma vontade determinada, e aí nós podemos recorrer a possibilidade sim deles terem personalidade, deles terem sentimento, eles dizem que isso se deve a uma inteligência, só que é uma inteligência limitada, diferente da nossa, que é ilimitada. É por isso que no livro A Gênese, nós temos o seguinte, vamos ler. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos. o que não estaria de acordo com a justiça nem com a bondade de Deus. Isso vocês vão encontrar no capítulo 2, item 19. Aí, lá no item 17 do capítulo 3, continua, a solução que mais se aproxima da verdade será de certo a que melhor condiga com os atributos de Deus. Isto é, uma bondade suprema e uma justiça suprema. Aí, vamos lá para o livro dos médiuns em que o espírito Erasmo fala algo muito importante. Vamos ler de novo. reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e sentimentos dos humanos, se desenvolvem sim neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odiantos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada faz incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. e agora para entender essa diferença entre a inteligência limitada ou ilimitada que animais limitada, nós homens ilimitada. E aí lá na questão 604A os espíritos vão nos dizer o seguinte, que os animais eles têm a inteligência da vida material, ou seja, tudo voltado ao que vai satisfazer as suas necessidades físicas, diferente do homem, que produz a vida moral, ou seja, relativa aos valores, às virtudes, aos defeitos. E agora para acabar o nosso episódio de hoje vamos falar rapidamente sobre a questão da eutanase. Esse assunto também é muito perguntado e realmente fica essa dúvida, porque nós sabemos que em relação a nós, espíritos individualizados, já homens, humanos, o espiritismo fala que por favor não façam isso. Tudo tem um porquê, tem um porquê da pessoa estar passando por aquele momento, é uma expiação, o espírito ele está ligado ao corpo, sim ainda, mas às vezes pelo fio de prata ele está resolvendo questões durante aquele período que se encontra acamado. Ou seja, nenhum segundo ainda em vida se perde para o progresso daquele espírito, não cabe a nós decidir quando dar fim. Isso fica só com o nosso pai. Mas e os animais? Já que eles não têm expiação, já que não faria muito sentido eles estarem passando por esses momentos, então pode? Para isso nós vamos recorrer ao que a doutora Irvênia Prada fala sobre o assunto. Ela é uma suidade, né, quando o assunto é animais e espiritismo. Ela é professora e médica veterinária pela Universidade de São Paulo na USP conhecida mundialmente, tá, pelas suas pesquisas na área da neuroanatomia. Conhecida mundialmente, tá, pelas suas pesquisas na área da neuroanatomia. Aí ela diz assim que animal, além de respeitar a autoridade, não, calma, essa parte eu tiro. Oh no. Oh no. Aí ela diz que ela responde essa questão lembrando de uma página de Emmanuel psicografada pelo Chico intitulada Quando Puderes. Porque ela fala assim, Emmanuel diz, quando puderes, tolera, quando puderes, não te afaste do lar, quando te sejas possível, suporta, quando não estiver ao seu alcance, faça a opção pela vida. Então ela fala, reconheço que existem casos dramáticos, de animais politraumatizados com câncer em estágio terminal e outros tantos em que cada um de nós poderá avaliar o quanto as condições nos permitem esta ou aquela opção. Em qualquer das situações, entretanto, vamos recorrer à prece, solicitando aos amigos espirituais que nos ajudem a todos, seres humanos e animais. Jesus sabe de nossas limitações, mas abençoa qualquer esforço que fazemos em favor da vida. E aí aqui vai uma opinião minha a respeito disso que a doutora Irvênia falou, e eu penso assim, galera, é questão de caso a caso, quando nos depararmos com uma situação como essa, vamos pensar, eu estou querendo fazer a eutanase porque o trabalho está pesado para mim, está me atrapalhando, está me custando muito, ou será que é realmente pelo sofrimento daquele animal? É realmente porque não queremos mais vê-lo passar por aquilo, porque já está numa situação que não dá mais para continuar lutando, porque ele só está sofrendo nada de bom que está sendo trazido. Então, vamos colocar na balança e pesar com o coração. A decisão, quando for sincera e com amor, sempre vai ter o apoio de Jesus. Nesses casos, né? Não na vida que a gente já viu que o ser humano vai além dos nossos sentimentos. E agora eu vou te falar rapidamente, dar aquele spoiler do que vai ter no próximo episódio. Eu tenho certeza que você vai ficar tão empolgado, tão empolgada que você vai querer que chegue logo. Então, eu ouvi falar que se você já der o seu like agora, o tempo passa mais rápido. Sei não. No episódio que vem nós vamos ver se o animal pode reencarnar em um homem. Se o homem pode reencarnar em um animal. Entre outras questões que eu vou dar aqui uma de misteriosa, né? Que ela faz o mistério dela e vocês vão ter que vir aqui para checar o que mais nós vamos trazer. Mas já vai deixando aqui nos comentários se você acha que pode, que não pode. O que você achou do episódio de hoje? e até semana que vem. E aí